O Banco do Nordeste é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. É um banco múltiplo que atua em quase 2 mil municípios e atende a milhões de clientes nos nove estados da região, além de municípios do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. No Banco do Nordeste, as micro e pequenas empresas encontram aquilo que mais precisam, oportunidade para crescer. Aqui você conta com o crédito certo para reforçar o capital de giro, investir na ampliação, modernização e inovação do seu negócio, incluindo as empresas franqueadas. O Banco do Nordeste oferece condições especiais para o crescimento da sua micro e pequena empresa. Conte com as taxas mais atrativas do mercado e os melhores prazos e condições para o investimento na instalação ou na ampliação do seu negócio, além do capital de giro para a renovação de estoques. São soluções financeiras que contribuem para a gestão de sua empresa. Ciente da importância das micro e pequenas empresas para a economia nordestina, o Banco do Nordeste promove atendimento prioritário a esse segmento, oferecendo as melhores condições de negócios. As melhores taxas de juros do país Atendimento especializado em micro e pequenas empresas Financiamento com prazo de até 12 anos com até 4 anos de carência Financiamento para aquisição de placas solares Dispensa de garantias reais para negócios de até 50 mil Financiamento de até 100% do investimento Capital de giro com até 36 meses para pagar Com até 3 meses de carência Seguros Fundos de investimento Cartão BNB Cheque MPE especial Capital de giro para 13º salário No Banco do Nordeste, as micro e pequenas empresas têm a garantia de um atendimento especializado. Nossos gerentes estão aptos a fornecer toda a orientação necessária sobre as melhores soluções financeiras e os serviços bancários que a sua microempresa precisa. O Banco do Nordeste conta também com uma linha de crédito especialmente direcionada à inovação. O programa visa financiar a implantação, expansão, modernização ou reforma que viabilizem inovações em produtos, serviços, processos e marketing nos empreendimentos. O programa visa ainda desenvolver a indústria regional de software e as empresas de tecnologia da informação e comunicação. Traga a sua micro e pequena empresa para o Banco do Nordeste e aproveite a linha de crédito que mais se encaixa para o seu capital de giro e para o seu investimento. Fale com o nosso gerente especializado e conheça as melhores oportunidades para o seu negócio. O Banco parceiro das micro e pequenas empresas oferece também soluções digitais para gerar mais comodidade para os empreendedores e acelerar o desenvolvimento da região.